Olá, estamos aqui para mais um aos meus amigos músicos, hoje para dar continuidade a um capítulo à parte, né, desses vídeos, que é falar sobre mais uma das integrantes do Choro das Três, do grupo que eu tenho falado, já fiz um vídeo sobre o grupo, de uma maneira geral, um sobre a Lia, no violão de sete cordas, e hoje falar sobre a Corina, flautista do grupo, e talvez seja o gen, seja o início do grupo. A Corina sempre gostou de mexer ali nas coisas do pai, o pai tinha bastante discos, CDs, e ela começou, ela entrou num coral na escola, sempre envolvida com música, e o pai também, uma pessoa que merece muito destaque, vai ter, já que ela é integrante do grupo, vai ter o vídeo sobre ele, o Eduardo, e ela começa, ela tem um trabalho no coral e precisa, no trabalho, levar alguma coisa para o coral. Ela pesquisando nos CDs do pai, ela encontrou um CD do Altamiro Carrilho, e, desde então, ela se apaixonou pela flauta, e pela flauta do Choro, através de ser ouvinte de Altamiro Carrilho. Ela começou a estudar música muito nova, em torno dos nove anos, e o pai começou a brincar, acompanhá-la, ela estudou música erudita, e também fez MPB, mas acabou buscando o Choro, lá desde o início, quando ela encontrou o CD do Altamiro Carrilho, era essa a prioridade dela, o CD de Choro, a flauta no Choro. Pois bem, as irmãs, para participarem da brincadeira entre pai e a irmã mais velha, seguiram os passos da Corina. Sobre ela, ela é uma pessoa, eu vejo nas entrevistas, bastante determinada, uma grande estudiosa. Eu vi uma entrevista dela, que ela mostrou, assim, muita consciência do Choro como música popular, não só da história do Choro, mas dos caminhos do Choro, inclusive, na atualidade. Ela acompanha o pai no gerir os negócios, como elas não trabalham com gravadoras, não tem agentes, eles mesmos contratam shows, e tem que ir todos nos shows, são os quatro, pelo menos tem que ir. O que pode é aumentar alguém, mas os quatro vão, não tem aquele negócio de só contratar um ou outro. E eles alugam os lugares, quando eles vão para o exterior, eles alugam os lugares, eles mesmos divulgam, ou seja, por conta e risco, quase, sabe? E isso é muito interessante. E, numa dessas viagens, numa entrevista, ela fala que as pessoas saudaram porque viram no grupo a verdadeira música brasileira, viram o Brasil na música brasileira. Porque há uma tendência mesmo com a globalização de uma influência, às vezes, até um pouco exagerada. Não é que não seja válida, até gosto bastante também de algumas coisas. Mas não se pode perder o gene, não se pode perder o início, a personalidade da música do Choro. E, nas falas, tanto da Corina, quanto da Elisa, eu percebo muito essa consciência sobre o estilo, sobre os caminhos do Choro. Corina tem uma particularidade, né? A minha bisavó chamava Corina, e eu tenho duas primas que chamam Corina também. Bom, é isso aí, um abraço, e confiram mesmo o trabalho do Choro das Três. Olá, a dica musical de hoje é sobre a live que as meninas do Choro das Três fazem toda quinta-feira. A última foi de Choros Imortais, e nós fizemos aqui quase que uma corrente. Professor meu de violão, uma psicóloga, mais pessoas envolvidas, assistindo, acompanhando, trocando informações via WhatsApp, comentando. Então, o toque musical de hoje é toda quinta-feira, às nove horas, live do Choro das Três. Um abraço.